Galera, sejam bem-vindos a mais um jogo de terror, e o jogo dessa vez é comendado pra vocês, qual é, Mike? O jogo de terror dessa vez é chamado Gênio Quiz 5. Gênio Quiz, não, não, Gênio Quiz, não. Peck Quiz 5. Mas que por quê? Porque o Peck Quiz... Ah, o Peck Quiz 5? 5 que é 5 homens? Não, 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 galera, gênio, porque Peck, gênio. Agora, como vocês sabem, o Mike é muito bom em matemática, se fosse o jogo do Mike seria burro o Quiz 5. Quiz, ou quiz. E se ele não tivesse, ele se não quisesse, seria gênio, não. Enfim, vamos parar de piada ruim. Vamos começar então, galera, aqui. Gênio Quiz, pra quem não sabe, é um jogo que vocês pediram demais pra gente jogar nos comentários do vídeo lá no YouTube, e também no Twitter, aqui o Twitter tá na descrição do vídeo, tanto o meu quanto o do Mike. Então vamos jogar, Mike. E o Gênio Quiz, a gente vai ser várias perguntas e a gente tem que responder. Porém, se a gente errar, a gente começa do zero, a gente só tem uma vida. Vamos! Uma vida pra começar então, porque eu sou o homem das vidas. Bora lá então, vamos lá então. Pergunta número 1. Qual desses dinossauros nunca existiu? Plateossauros? É, eu... Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ih, rapaz. Descubra o código. Essa questão não tem nenhum sentido, vá apenas testando um a um até descobrir. Pense pro lado bom, você ainda está na questão 2. Imagine se estivesse na 40. E são apenas 3 dígitos, no máximo terá que repetir 30 vezes o processo. Boa sorte. Você tá de brincadeira! Vamos lá, número... Bom, a senha são 3 dígitos. 5. 2. Ah, por que ficou um 8 ali? Não sei. 2, 1. Ok. Ok, a primeira senha é 1, Mike. 2, 3. A terceira é 3. 4, não é 4. Vamos começar então, ó. 2, 3, 5. Você tem que resertar tudo, hein? Sim, então. Agora eu vou de novo, ó. 2, 3, 8. 2, 3, 8. 2, 3, 9. Eu posso ir na ordem... Eu posso ir na ordem que eu criei? Eu posso? 2, 3, 6. Ah! Cagada! Rapaz, gol! Beleza. Qual a cor do cérebro desta versão? Meu Deus, Mike. Qual que é a cor do cérebro? É a primeira, não é? De lá, de lá, de lá, de lá, de lá. É. Fala por 1, 2, 3, 4. Vai ficar mais fácil. É que é de lá, eu não sei qual é de lá. Essa. É 2. É 3! Mike, você fala 2 ou é 3, Mike? Meu Deus. Eu esqueci, eu esqueci. 2, 3, 6. Vamos de novo, vamos de novo. Gol. Aqui, essa? Não, de lá, de lá. Essa? Não, não, é a última. Oculto, oculto. A gente tem que achar um botão, esse botão aqui? Aí é boa, boa. Qual é essa versão? A versão 5. Eu passei uma... Você tem que esperar o trem. Não, não, eu não espero o trem, não. Tem que ir rápido, moço. Só que o jogo é rápido. O jogo tem que ser paft poft aqui, ó. Paft poft. Então vai, tá. Vamos lá. Aí pronto, oculto aqui, ó. Qual a versão deste jogo? 50, 4, 3, 6. E sabe qual que é o número da fase? 5. Quem foi o primeiro a pisar na lua? Foi no Neil Armstrong, ninguém. Eu, extraterrestre. New Armstrong. Eu voltarei no extraterrestre, faz mais sentido. É New Armstrong. Mas o quê? Mas ele foi o primeiro a pisar na lua? Olha, Mike, eu tô te falando, Mike. Eu tô te falando que esse jogo tem pegadinha, moço. Tem pegadinha. O sentido do jogo... Ele é doido. É você, ó. Ó, quem foi? O extraterrestre. Ai, ai, não. Vê lá direito. Vamos pensar agora. Quem foi o primeiro a pisar na lua? Ok. Bom, ninguém. Provavelmente ninguém pisou na lua. Pô, talvez a lua pudesse ser uma farsa. New Armstrong não é nem extraterrestre. Eu duvido muito que foi o André Birnfield que fez o jogo. Ou será que foi ele? Sabe que foi o André Birnfield? Vou clicar, Mike. Mike, galera, talvez a história esteja reescrita agora. Ok, não foi. Ok, ninguém pisou na lua. Você clicou no André Birnfield, entendeu, não? Não, não foi ele. Bom, enfim, eu sempre suspeitei que não tinha sido ele mesmo. Vamos lá, então. Ninguém. Caraca, ninguém pisou na lua, realmente. Como é que você viu ninguém pisou na lua? Eu não sei. Quanto vale um ano-luz? Eu sei. 9,5 vezes 10 a décima segunda, vezes quilômetro. Mas é isso aí, não é? Você sabe mesmo. O cara sabe mesmo. Eu sei. Eu sei como que faz aqui esse cálculo aqui. É 10,5 vezes 10 a 12 quilômetros aqui. Porque eu sou bom em matemática. Tanto é que... Enfim. 9 trilhões, 9,5 trilhões, quilômetros quadrados. E qual que é? Qual que você é, Mike? Vai lá, Mike. Já que você é bom em matemática. Proximadamente 9,46 vezes 10. É aquela ali, ó. É isso aí. Oi, boa, boa, boa. Quanto dos aniversários teve uma pessoa que viveu 22 anos? 22? Não, 21. 21, porque ela morreu quando... Peraí, não, peraí. Quando a pessoa nasce, ela não faz aniversário. Não, peraí. 22. 22. Mas por que não tem 22 aqui? Isso aqui é 23, 29, 21? 21, 21. 22 mil? Não, 21, 21. Eu desisto, eu desisto. Quantos aniversários teve uma pessoa que viveu 22 anos? Ó, ela nasceu. Ela viveu 22 anos. Então... Você viu, Mike? Quando eu passei o mouse, o 22 subiu? Você viu? Aqui, ó. Ai, minhas, 22. Caraca. Meu senhor do céu. Quantos pixels tem isso? Esse eu sei. Quanto? Tem... Não. 405. Ah, haha. É, pô, bem, não é isso, não. Eu ia falar. Eu tava pensando. Eu tava contando. Brincada, ele tava contando. É... Isso. O que que é isso? O 9 não é clicado. Isso, falar isso. Eu tenho 625, cara. Nossa. Uia! A ultrapassar o segundo lugar ficou em... Segundo. Segundo. Porque você tropaçou o segundo. Você tava terceiro, tropaçou o segundo. Você fica em segundo. É, pegar isso aí, Mike. Essa flecha tá apontando pro lado direito. E isso tem a ver o quê? Right? Nossa, moço, é em cima. Você abre assim. Não é que em cima, moço. Não faz sentido cima, moço. Peraí, deixa eu pensar. É. Peraí, peraí. Não, galera. Vamos pensar aqui. Peraí, deixa eu pensar. Tem uma flecha pra direita. Vamos pensar. Qual que é a resposta? É cima. É cima mesmo. É cima. Eu fiz um pensamento. Aqui é pra cima. Vai, ó. Não é esse lado. Não é right. Não é cima. É left. Perto. Não é nada! Ó, não é essa flecha. Não é left. Não é cima, não. Ah, Mike. Não é nada, Mike. Não é nada. Você coloca cima de novo? Não, mas eu tô passando mal. Tem nada. Clica no Amber, Belfined, aí. Sei lá. Clica em alguma coisa. Direito! Vamos. Que jogo maldito, hein? Vamos. Vamos. Qual que é a capital dos Estados Unidos? Washington? Quantos animais Moisés botou na fábrica? Na fábrica não. Na arca. Nenhum. Dois espécies de cada. Dois espécies de cada. Não, mas é que tá. É muito simples. É muito óbvio, Mike. Eu acho que ele colocou... Dezenove mil e oitocentos e setenta e cinco. Não, ué. Eu fiz o cálculo aqui. O cara chamou de ruim de matemática, mas não sabe contar nem 125 milhões de animais, né? Mas enfim. Eu duvido que seja dois animais de cada espécie. É tão óbvio que tipo... Não, é óbvio não. É isso, hein? Você pensa que é outra coisa, mas na verdade é isso. Não tem outro. Olha, faz sentido mesmo. Faz sentido mesmo. A única coisa que Moisés... Peraí. Moisés? Peraí. Tá escrito Moisés no negócio? É, não. Os caras não sabendo, velho. Os caras sabem tudo. Ah, Moisés não botou nenhum, porque foi não é. Ai, ai, ai. Aê, meu Deus. Jogo de um E. Como é que você clica assim no borboleta sem saber o E? Eu clico com a primeira coisa que é clicar, velho. Opa, opa. O Burnfield tá errado aqui, ó. Acertei, aê. O que pesa mais? Dois quilos de chumbo, dois quilos de aço, dois quilos de algodão, dois quilos de maçã? Nada. É tudo o mesmo peso. Até porque a massa é a mesma. Olha lá, em cima do André Birtfield, ó. Aparece a resposta. Todos têm o mesmo peso aí, galera. É porque dois quilos de maçã é o mesmo que a gente dois quilos de... Sim, a única coisa que vamos supor, dois quilos de chumbo vai ser uma coisinha desse tamanho, enquanto dois quilos de algodão vai ser um prédio de algodão. Sim. Um prédio de algodão. Lá todos têm o mesmo peso. Malui? O que é Malui? O que é Malui? O que é Malui? O que é... O país da Nova Zelândia. É? Não. O país da Nova Zelândia, você não pensou bem, não? O país, moço. Qual que é o Malui mesmo? Aí, boa, boa. Acho o losão que descende. Ai, pai. Nossa, tá dando até agoníme. Então, tem um... Ah, não. André Bernfield. André Bernfield. Faz isso comigo, não. André Bernfield. André Bernfield. Ah! É... Nossa. Qual o diâmetro do sétimo planeta do nosso sistema solar? Mas qual que é o sétimo planeta? A Terra é o terceiro, depois vem Marte. Daí depois de Marte vem Júpiter. Daí vem... Netuno ou Saturno? Não, vem Saturno, depois Netuno. É Netuno, não é? Ou Saturno? Qual que é o sétimo planeta do nosso sistema solar, moço? Eu acho que ele foi... Eu acho que foi nenhum desses, porque o sétimo planeta não existe mais, você lembra? Tem um negocinho. Não, não, não. Procura na internet, procura no Google. Ah, meu Deus. Deixa eu procurar. Eu procurar no Google seria contra as regras, mas o Mike não tá jogando o jogo. Qual o sétimo planeta diâmetro? Qual o sétimo planeta diâmetro? Essa é a pergunta que eu tava... Urano, urano. Urano é mais planeta não, falei pra você. Urânio? Aquele... Aquele... Enfim. Nenhum desses. Pera, o diâmetro? Aí, isso. Osão. Ok. Ah, qual que foi o primeiro? Nenhum desses não é errado e... Passa o mouse em cima do sétimo. Não, nada mudou. Ok. Ah... E dezoito? Nada. Mas aqui tá falando que é 25 mil quilômetros. Então... O cara tá passando mal, já. Eu tô passando mal, galera. Eu tô passando mal, porque... Sabe qual que é o problema? A questão não é errar. A questão tem que fazer tudo de novo. Isso que é o chato. Tem que fazer tudo, 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 tudo de novo. Ah! Qual que é? 2 e 2... Era... 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 A, B, C. Era C. 2 e 2 é igual a 20, é igual a 4? 4 é 4, né? Tá. Depende. Você colocou o outro. Me coloquei 4, Mike. 2 e 2 é 4. Mas o Lala, cara, era 2. 2 e 2 é 2 e 2. É 22, velho. O cara não está fazendo uma conta de matemática, pelo amor de Deus. 42 blocos de enderpeel, Mike. 42 vezes 9. 42 vezes 9? 80. Peraí, peraí, galera. Peraí que eu vou fazer aqui o meu cálculo matemático. 98. Eu acho que é 98. Sei não. 300? 98! É 300... 98! Você tem certeza que é 22? 22. Saludo. Minha mãe tem 5 filhos. Pedro, Paulo, Peter, Patrick e... Plínio, João... João! Peraí, minha mãe tem 5 filhos. Pedro, Paulo, Peter, Patrick... Ok, realmente é o quinto. Peraí, peraí. Minha mãe tem 5 filhos. Pedro, Paulo... Se ela é minha mãe... Se ela é minha... Peraí, peraí, vamos pensar. Eu tenho que achar meu nome. É o meu nome. Qual é o meu nome? O nome dele é André. Ok, não tem André, então dane-se. Minha teoria foi pro alto abaixo. Mas... Ele vai passar... André, Birnfield. André. Nooooooo! Nossa, o cara sabe. Nossa, a escolha como homem. Não tem nenhum jeito de escolher como homem. Peraí, peraí, eu sei, eu sei. Como homem... Não tem como, ué. É assim, galera. A regra do homem é o seguinte. Você nunca pode mijar do lado do outro homem. Você tem que escolher. Você tem que mijar fora de... Tem que ser longe. Um quadradinho de... Não tem como. Não tem como a regra do homem não se adequa a isso aqui. Isso aqui parece uma mulher também. Peraí, você é uma mulher. Então eu era o primeiro. Não fala nada. Não fala, não fala. Peraí, você tem que mijar em cima de uma pessoa. Não tem como escolher, não? Peraí, por que mijar em cima de uma pessoa, Mike? Nenhum homem faz isso? Se nenhum tá assim, então... O jogo é doido da cabeça. Então eu não treino esse. Como assim? Ok. Esse não foi, esse não foi, esse não foi, esse. Por quê? Eu não entendi, eu não entendi. Ah, Mike, eu também não entendi, não. R. R de quê? De rato? R de otário. Opa. R de rastafari, Mike. 2, 10, 12, 16, 18, 19. Qual que é a regra, Mike? Vai lá, matemática. Você tem que achar a razão entre os números. A razão é o número que você soma quanto excessor e forma o próximo treino. 19,5. Mas isso não faz sentido, não tem razão, não tem razão. Galera, seguinte, o vídeo vai ficando por aqui, eu não aguento mais. Se vocês quiserem uma parte 2 de Geno Quiz, digam nos comentários, ok? Eu e o Mike, a gente termina o jogo. Se não me engano, acho que tem 50 ou 100 perguntas. Eu não lembro muito bem quantas perguntas você tem em casa da Geno Quiz. Eu nunca joguei nenhum. Esse é o primeiro que eu jogo, pra ser sincero. Mas eu já havia visto alguns vídeos das outras versões. Então, eu acho que é isso, né, moço? É isso mesmo, galera. Eu tô passando mal, eu não aguento mais. Não aguento mais não, não aguento mais não. É mais isso. E se você quiser mais desse jogo, escreva nos comentários e falou, galera. Falou, tchau.